Hoje é dia de variedade e dei um tapa na minha cara pra eu poder melhorar porque acabei de acordar porque são uma e meia da manhã e nós vamos agora saber o que que tem na madrugada pra comer quando a gente acorda com fome bora então com a gente que a gente vai descobrir isso agora agora a dupla ketchup e mostarda ketchup e mostarda eu estou de pijama literalmente Diego sempre dorme com roupa normal mesmo então ele tá de pijama então é isso gente tô com sono ela sempre tá com sono nessa hora Marcela da meia-noite ela apaga eu tava dormindo gente então vídeo vai ser um pouco diferente hoje né vou tentar chegar mais perto da Marcela aqui ó e vou deixar esse espaçozinho aqui pra ficar a tela do celular pessoal ver o que a gente tá vendo boa ideia então deixa ela vamos ver o que que tem de bom na madrugada pra comer aqui no Rio de Janeiro né sabe que é engraçado quando a duda era neném a gente ficava acordado de madrugada às vezes a gente fazia umas comidas né porque a gente é verdade ia ter sido muito bom né pedir alguma coisa e a gente foi jumento lembrando que hoje é sábado à noite tá vamos ver se tem muita coisa curiosa hein acho que a gente nunca pediu nada de madrugada já mas aí geralmente era quando só tinha um restaurante antigamente gente o iFood só tinha um restaurante aberto era sempre o burguês não não era um que tinha no recreio que nem tem mais que era uma hamburgueria era muito famoso no iFood agora também é hop burger aí o diego toda vez que eu acordava tava lá no escritório lá dele o que pedaço de hambúrguer não não papel 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 de hambúrguer então vamos lá que que tem de bom muita coisa hein muita coisa não esperava isso não olha aqui é isso gente a galera trabalha pra caraca o seu vidal tá aberto mas pô seu vidal uma hora para entregar de madrugada que trânsito que tem de madrugada eu achei que uma das coisas que eu ia reparar é que as taxas de entrega ia estar mais rápida porque não tem trânsito de madrugada mas diminuíram também o o valor do negócio 399 é os fretes talvez estejam mais baratos não sei o lance é o seguinte olha uma coisa que eu reparei aqui eu esquecendo anúncio tá vendo mas tinha isso aí não parece que é tipo igual o google faz é a pessoa que paga anúncio está no topo da pesquisa nossa mas aí caraca o aplicativo tá ganhando uma grana é mas você tá vendo que são só os bons né porque todos a gente já pediu ó caraca filhos da mãe burguês bob bife bob smash esse a gente nunca pediu é do bob bife também o bob smash o bob bob bife e tem acho que um smoke de aqui ó by bob é tudo desse bob uma coisa interessante são uma e meia agora uma e trinta e quatro vamos ver até que hora fica esse gestionante só para ter curiosidade olha só ele funciona até cinco da manhã quatro da manhã mas todos ou só o filho da mãe filho da mãe a semana inteira estão investindo na galera da lariga da madruga deve dar dinheiro a gente porque é uma morreria boa para se comer de madrugada sim filhos da mãe gente vamos ver o bom vamos ver o próximo para ver se galera tá investindo mesmo de madrugada vamos ver o burguês também é um forte do iFood ao burguês já fecha uma da manhã na maioria dos dias hoje fecha duas então daqui a pouco vai fechar nem adianta pedir é isso é uma dica que eu ia dar para vocês nunca pede quando está perto de fechar né não porque a gente já porque você fica duas horas esperando eles falam ah porque a cozinha fechou ué então esqueceu de cancelar meu pedido é de cancelar na hora você fica esperando achando não estou falando do burguês só a gente estou falando do restaurante não é dica de geral inclusive tem um restaurante que a gente gosta que já cancelou na nossa cara duas vezes porque a gente pediu perto de fechar quem o vizinho do vogue muita sacanagem que pau gente não mexam com minha comida só assim o aplicativo ele é muito engraçado né ele não tem muita variedade é cheio de hambúrguer cheio de japonês hambúrguer japonês e pizza então a gente pensa pô não quero comer nenhum desses três mas na verdade acaba que a gente come muito esses três né é mas tem aquele dia que fala assim pô eu queria algo diferente desses três é devia ter um filtro sem hambúrguer pizza japonês mas vamos vamos tirar de curiosidade ó tem o habibes que é sanduíche mas é um pouco diferente mas o resto por enquanto é hambúrguer pizza hambúrguer pizza o que você está à vontade de comer hambúrguer pizza japonês não eu não estou ouvindo de comer japonês não estou ouvindo de comer tipo um hambúrguer tá não comer hambúrguer não mas olha só é só lanche mesmo lanche pizza e não tem uma comida comida não tal do vacão aqui o que que é isso ó vacão é comida prato filé mas vamos ver se está perto de fechar não estou entendendo não era para estar aberto agora não era para estar aberto esse aqui eu não pediria porque grande chance de não vir ah o tom smash ó ele é bom também que hora que ele fecha é bom sempre fazer essa pesquisa que eu estou fazendo viu gente ó três da manhã interessante muitas opções de madrugada de hambúrguer então se você tiver fome de madrugada você vai comer o hambúrguer pizza né até porque eu acho que quem vai acordar de madrugada meu pai meu pai desses você sabe meu pai é desses que acordava de madrugada e fazia macarronada fazia pratão mesmo e era isso então meu pai não pediria um hambúrguer o seu vidal fecha as duas da manhã está fechando muita coisa diga melhor a gente pedir logo não porque tem os filhos da mãe e o bob que fecha as quatro para salvar a gente então tá bom eu quero só mostrar para eles o que que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai pedir ver se tem dinheiro sacanagem não eu vou no filtro e eu ordeno pelo tempo de entrega porque a marcela cara se demorar chegar é drama não claro que não sabe o que é é porque eu sempre estou fazendo as coisas em casa trabalhando e cuidando aí o que acontece eu sempre com depois de fazer tudo aí eu tenho muita fome aí eu já venho com o dia eu tô passando mal de forma ela já vem no desespero aí eu vou no tempo de entrega igual vou fazer aqui agora se não eu vomito de fome eu vomito de fome ué aqui comida marcela filé minhão e picana casa da feijoada não isso aqui eu já até sei que a gente eu preciso fazer esta denúncia isso daqui é um restaurante que tem aqui nas redondezas que ele é de comida picanha e feijoada mas eu já descobri que o mesmo restaurante tem uns oito perfis sete perfis no i food mas como assim tipo por exemplo esse filé minhão e picanha ó não tá nem aberto ó porque que não tá aberto mas era pro aplicativo ver isso né o hélio botou que tá aberto ó todo dia de meia-noite à meia-noite ou seja o restaurante está falando praticamente que cadê a opção pra gente comprar então pois é ele tirou todos os itens do cardápio engraçado parece que ele quer tá lá em evidência para o pessoal ver ele mas não tem item mas eu acho que aí tinha que denunciar tinha que falar com um aplicativo isso não é nem o pior que esse restaurante faz olha só se você vê casa da feijoada é o mesmo lugar aí a gente tem aqui a casa da feijoada também o mesmo perfil feijoada majestosa vai contando aí quatro vai contando aí feijoada majestosa minha filha quando a pessoa vem me contando a fofoca eu já tô raciocinando tudo aqui na minha cachola quatro até agora feijoada em casa cinco feijoada e frango assado é tudo mesmo restaurante a mesma nota mesmo tempo de entrega e feijoada barra da tijuca sete por cento feijoada oito feijoada do patrão feijoada e rabada barra da tijuca dez cara já começou a poluição visual ali isso é muito feio parece que ele quer tomar timeline ou seja porque assim não é justo também com as outras pessoas que estão aqui vendendo também o seu produto ou seja eu nesse momento eu botei que o meu filtro é tempo de entrega eu quero ver o que entrega rápido ele já tá poluindo a minha busca eu já não quero isso eu já vou tirar o tempo de entrega vou botar mas agora é sério os outros também tudo dentro não tem nada para vender ele só quer tá em evidência é todos até porque aquilo ali era um prato feito né não era para tarde de madrugada então provavelmente é só para não mas esse aqui esses sonhos já vi mas ele tá com anúncio ele tá com anúncio não não tá não ele também aí é cara de pau né então provavelmente ele tá fazendo isso para ficar em evidência nem seu iFood viu isso mas que não ia permitir cara não vamos lá deixa isso de lado o propósito aqui é pedir um lanchão na madrugada e eu vou te falar um negócio a gente vai provar de que anunciar às vezes é bom porque eu tô olhando os dois anúncios tá me dando vontade de pedir um deles não é até porque se for rápido para mim todos é de 20 a 30 minutos e é grátis a entrega de todos então vamos lá você quer pedir em qual agora é a hora da verdade com a Marcela não eu nunca escolhe gente tem que ter vispa você quer pizza ou lanche eu acho que depende do dinheiro quanto que tá um quanto tá outro aí eu vejo se vale você quer comer um sandubão ou uns mexe eu tô achando muito sabe as comidas madrugada tudo bem é muita coisa de larica né que tem muita gente que bebe bebe depois quer pegar um sandubão olha que bonito esse frango ó esse aí eu vou o chicken and fries do esse eu compro do estouro esse eu compro empanado cortado em cubo com molho red salsa batata aioli salsinha achei legal diferente vamos ver se eles têm outra entradinha porque a gente pode fazer um noite da entradinha né e promoção da madruga eu gosto do quartourão será que tem dois quartourão 2 quartourão 74 e agora o franguinho com a batata frita ou dois quartourão a gente pede um quartourão e um franguinho com batata frita feito estou vendido porque que você escolheu o estouro me fala no meio desses tudo porque eu lembrei do quartourão não é então você não foi pelo não eu não fui pelo tempo eu não fui por nada eu fui pelo que apareceu isso mostra que aparecer em cima da busca ele estava no você tá com fome anúncio não eles não estavam com anúncio não cara aqui eles estavam quase no topo é é por causa da nota também né 4.7 da nota por causa do tempo de entrega e porque entrega grátis o iFood deve priorizar isso isso mostra cara que na fome se você aparecer por em cima dos outros né você acaba ganhando porque ganhou o estouro foi o franguinho mesmo a batata um franguinho diferente você viu a gente só tem hambúrguer pizza e japonês quando você oferece algo diferente você quer pegar pega o cliente agora deixa eu falar vê se eles também daqui a pouco não estão fechando aí e é verdade daqui a pouco duas da manhã ai mas eles é daqui de perto vai pede logo vamos ver falta 15 minutos a gente vai cometer o erro que a gente falou pessoal não fazer é bom que a gente já mostra logo que se deu errado vai tá bom vamos rápido porque eu acho assim se o restaurante fala que é até duas então eles sabem que a cozinha é até duas é verdade de repente eles até mandam mensagem a gente não vai entregar pra vocês porque a gente não quer pode ser eles têm a quesadilla que tu gosta também pra caraca hein ah eu amo podia mostrar também tá demorando muito gente são dez para as duas a previsão de entrega tá dando duas e quatorze a duas e vinte e quatro quando chegar a gente vai mostrar pra vocês o pedido vai falar se foi tudo bem é muito espírita de coisa que a gente tem a gente tava e quando a gente tiver comendo que já vai ser duas e pouco a gente dá uma olhada na lista de novo para ver se uma galera assumiu e vamos ver que realmente são os campeões da madrugada que continuam abertos chegou o disco voado são duas e trinta e seis da manhã chegou na hora certa de chegou na hora certa chegou duas e vinte e quatro vinte e cinco que era o horário era vinte e trinta minutos era vinte e trinta minutos a maioria desse horário é isso quem não é um absurdo né porque é de madrugada então vamos papar que a fome aqui tá demais meu filho então seguinte eu vou mostrar os campeões da madrugada depois vamos primeiro abrir comendo enquanto não aí a gente vai falando dos campeões da madrugada deu até animada aqui gente eu vou te falar ó e meio gelado de algo é não tá quente eu hein e deram uma bala fine queremos chover sobre esse pedido é franinha é que bonito eu nem vou tirar daqui vamos comer aí mesmo primeiro vamos tirar o quarteirão daqui a gente mostra dois juntos logo eu vou lá pegar um garfinho ó agora tá ficando quente diego tá ficando quente olha gente esse aqui não tem o quarteirão do mcdonald esse aqui é o quartourão que é como se fosse um uma imitação gourmetizada e bem gostosa o cheiro vamos estar de perto vamos estar de pé a gente bem lindo e maravilhoso vou partir no meio assim ele é mais gostoso do que tá bonito não é mas ele é bem gostoso e veio quente tá só o papel mesmo tava meio gelado ó que bonito bem cru pra mim bem meio cru é o ponto da casa é assim mesmo ele é muito gostoso gente e olha esse aqui olha esse que coisa linda esse aqui a gente nunca pediu é queijo né diego não é molho aioli batatas ó é frango picos batata aioli caraca eu vou falar uma cocita para você fale eu tô com sono e fome ao mesmo tempo o arturão que é um dos nossos um sanduíche favorito e indicação juliana né hum 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 muito bom Marcela falou que tá cru olha lá Marcela falou que tá cru eu guardo pão da casa Marcela falou que tá cru vamos ver aí no aplicativo quem é que tá aí no corujão quem é que tá trabalhando agora os campeões da madrugada aqueles que ficaram tem os do anúncio né o bobby e filhos da mãe são os únicos dois de anúncio que tem o burguês saiu aí temos o burger king os suburbanos parece que o mcdonalds não tá mais aqui também que isso mcdonalds você sempre tava lá é porque eu acho que o mcdonalds fecha três né já são duas e 44 o burguês também fecha três mas tá aqui tem um japonês aqui arte sushi bar aí o resto é hamburgueria lanches tem um tom smash ó o mcdonalds do freeway tá aberto o feijoada e aí a qualidade tá boa gente mesmo de madrugada galera tá mandando bem de madrugada também basicamente é isso é lanche cara é lanche tem uma pizzaria e um japonês variedade você só tem de lanche mesmo gente é então se você quiser comer um prato vá lá para a cozinha e faça porque todo mundo só vai fazer lanche para você é isso aí esse franguinho aqui deve ser uma delícia isso aqui em dia algum aí deixa pegar maionese vou pegar tudo eu gosto dessas batatas com as coisas em cima dela assim sabe é gostado eu achava que tinha picles tá confundindo seu vidal mas é muito bom esse aí olha e tem um uma pimentinha tá sentindo entradinha diferente boa a gente quase pediu também a quesadilha deles que é muito boa né é eu queria um docinho na madrugada sempre né uma colherzinha para o pessoal ver ó aqui ó tá vendo bem bom bem honesto junto com o sanduíche se completou bem né a gente vai ficar satisfeito Diego o que que você fala aí para o restaurante da madrugada então vai ter vai ter momento sincero queria muito comer feijoada achei que tinha 15 opções eram todas o mesmo restaurante e era fake news aí não dá né pô é esse que é o recado gente aquilo lá chamou atenção grávida não é grávida avianalista feijoada caraca tu deixa a criança nascer com cara de feijão tipo isso né eu tenho uma coisinha para falar para os restaurantes parabéns por trabalhar de madrugada porque trabalhar já de dia já não é mole trabalhar de madrugada no rio de janeiro também é verdade gente heróis da madrugada é mesmo sabe o que eu achei estranhíssimo quando tocou aí o cara falou assim bom dia bom dia tipo tá escuro então é isso gente já tô zumbizada morrendo de sono doido pra dormir espero que vocês tenham gostado desse vídeo então gente espero muito vocês tenham gostado desse vídeo chama a família chama os vizinhos chama todo mundo para se inscrever no canal dela e um beijo